No mês em que se celebra o Outubro Rosa, movimento de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama, o Brasil enfrenta dificuldades na produção de medicamentos para diagnóstico e tratamento do câncer. No final de setembro, o IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, anunciou que deixou de fabricar os remédios por questões orçamentárias. Pressionado, o Congresso aprovou a liberação de um crédito suplementar de R$ 63 milhões para a produção e fornecimento de radiofármacos, que são os insumos utilizados no tratamento do câncer. Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, a falta desses medicamentos pode afetar até 2 milhões de pessoas. Sobre esse assunto, eu converso com a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Alerje, e com Roque Mota, presidente da Associação de Apoio à Pessoa com Câncer. Muito obrigada, sejam bem-vindos ao Alerje Debate. Bom dia, é um prazer falar com vocês, prazer falar com a senhora também. A deputada Marta Rocha, é lamentável termos chegado a essa situação. Nós sabemos que o tempo é crucial para o portador de câncer. O diagnóstico precoce representa a vida. Quando esse diagnóstico demora o câncer, para se ter uma ideia, vou dar uma estatística para vocês. Quando o câncer é diagnosticado nos primeiros 30 dias, as chances de cura são de mais de 80%. Quando o diagnóstico é feito com 60 dias, já cai para menos de 60%. 90 dias, menos de 30% das chances de cura. Então, por essa estatística, vocês já podem imaginar o tempo, a rapidez no tratamento, no diagnóstico de tratamento, como é extremamente importante para a vida do paciente de câncer. Então, quer dizer, o IPEN tem um papel fundamental nesse processo, né? Porque é quem produz esses radiofármacos. E depois do diagnóstico vem um segundo, um segundo fator importante, o medicamento para o tratamento. Embora a nossa Constituição dê ao paciente portador de câncer este direito, só se consegue na Justiça. E, em geral, há uma demora muito grande entre o ingresso da ação, eliminar a concedida pelo juiz e o atendimento pelo Estado ou pela União desta eliminar. Então, são medicamentos que variam de preços de 8 a 40, 50 mil reais a caixa. É um tratamento que é contínuo, não pode ser interrompido. E, embora o direito à vida que está lá em nossa Constituição seja uma obrigação do Estado cumprir, isso só é feito através da Justiça. E hoje, por exemplo, nós temos mais de 100 ações na Justiça com a concessão de mais de 30 liminares para que o Estado forneça esse medicamento. Mas, infelizmente, em geral, há uma blindagem por parte do Estado, primeiro para ser notificado, depois ingressa com recursos infindáveis para adiar ao máximo o atendimento. Isso é crucial no processo de câncer. Isso é terrível quando a gente percebe, no correr do processo, o paciente defiando. Não são raras, às vezes, que a gente recebe mensagens no nosso WhatsApp, assim, clamores que tocam no coração da gente. Doutor, me ajude, pelo amor de Deus. E a gente está, está, fica com as mãos batadas sem saber o que fazer, porque, principalmente neste momento em que a Justiça só atende virtualmente, a gente não consegue falar diretamente com o juiz, etc. A gente percebe que a situação é realmente de calamidade. Essa é a verdade. O senhor tem notícia de que essa interrupção ou diminuição na produção dos radiofármacos já esteja afetando as pessoas, os pacientes? O radiofármico ainda não, porque ainda é um estoque que está sendo utilizado. E tem outro fator também. Muitas pessoas, em razão da pandemia, não buscaram o atendimento médico. Então, houve também, e isso é terrível, porque a gente vê a falta do medicamento no momento em que está havendo menos demanda, que o paciente não está buscando o seu tratamento em função da pandemia. Mas o medicamento em si, para aquele que já foi diagnosticado e que a Justiça já concedeu o direito de ter medicamento, esses é mais terrível ainda, porque é uma obrigação do Estado atendido. E a gente percebe que essa obrigação não é cumprida. Obrigada, doutor Roque. Deixa eu ouvir um pouquinho agora a deputada Marta Rocha. Deputada, é um prazer tê-la de novo aqui no Alerje Debate. Deputada, o IPEM, que é esse órgão que a gente estava falando, ele teve um corte no orçamento de 2021 de 46%. A gente sabe que os orçamentos públicos são aprovados nas casas legislativas com uma série de emendas parlamentares e discussões e tudo. Será que não foi possível prever que um corte desse tamanho num órgão tão importante ia gerar problemas a curto prazo? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria de estar de novo no Alerje Debate, saudar aqui doutor Roque e saudar também todas as organizações que trabalham na construção de uma rede de proteção aos pacientes de câncer, né? Esse tema ser discutido no Outubro Rosa, quando a gente chama atenção para o número de casos de mulheres vítimas de câncer de mama, se de um lado o Outubro Rosa traz a divulgação e a conscientização desse problema, do outro lado ele também nos mostra, como disse aqui o doutor Roque, que a dificuldade do diagnóstico, que passa, por exemplo, com a dificuldade de fazer um exame específico, uma mamografia, né? A gente sabe que teve que se criar uma lei dando a possibilidade de faltar o trabalho para fazer esse exame. Então, eu estou fazendo essas ponderações para mostrar como esse caminho é tortuoso, é quase que um calvário para as mulheres que são portadoras de câncer. E como se tudo isso não bastasse, ou seja, a dificuldade do diagnóstico, um diagnóstico tardio, portanto, uma redução da possibilidade de cura, a gente observa a questão de medicamentos e de insumos que são da atribuição específica do governo federal para que esses insumos sejam distribuídos aos hospitais e às clínicas. E aí eu queria chamar a atenção para dois fatores. Primeiro, para esse fator que você destacou. Quando a gente faz o estudo do orçamento de 2021 e compara com o orçamento de 2019, nós verificamos uma redução na previsão em quase 50%. O que se quer dizer com isso? O orçamento é, antes de tudo, uma peça de ficção, né? Mas a gente já diz com essa redução da previsão que para o governo federal investir na saúde da mulher não é prioridade. Então, a gente tem que ter clareza que essa ideia de redução de teto de gastos não pode ser aplicada na área, na saúde e em outras áreas como educação e a segurança. Pelos dados que o doutor Roque traz, né? Essa redução que já inviabiliza a produção desses insumos, isso já coloca, vai causar um problema exatamente na outra etapa, na etapa da realização do exame e do medicamento. Portanto, esse atraso já coloca hoje as vítimas de câncer, sejam mulheres ou sejam homens, com menos 30% de possibilidade de cura. Então, essa decisão inadequada, inconsequente da redução, já coloca hoje esses pacientes com menos 30% de cura. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, é que é óbvio que o Ministério de Ciência e Tecnologia tinha que ter essa previsão, eu não quero aqui falar que o gestor não lutou pelo seu orçamento, mas havia responsabilidade, tanto do IPEM quanto do Ministério de Ciência e Tecnologia, de buscar no Ministério da Economia. É nesse momento que você faz o confronto político, não o confronto eleitoral, mas o confronto político, de demonstrar ao quem tem a chave do cofre, que é o Ministério da Economia, de mostrar que aquele, aquela ação específica é crucial para a saúde dos pacientes. E concluindo, eu quero fazer uma outra ponderação, que foi dita aqui também, não só por você, mas também pelo doutor Roque. A pandemia afastou todas as ações que a gente pode considerar eletivas. Então, as cirurgias eletivas, por exemplo, foram suspensas diante da necessidade da reserva dos hospitais para o atendimento dessa grave crise pandêmica. Mas o câncer não. O câncer não foi afastado. Pelo contrário, aqui, por exemplo, o Inca, o Inca entendeu que atender os pacientes com câncer, com Covid, não poderia ser feito, por exemplo, pela porta de entrada regular, que havia necessidade do Instituto do Câncer se organizar. E havia necessidade da continuidade do tratamento. Então, faltou também sensibilidade ao gestor, quando fez o plano orçamentário de 2021, já vivenciando o ano de 2020 na pandemia do coronavírus, de entender que as questões do câncer não estavam atingidas pela mudança de estratégias para enfrentar a Covid-19. Então, cabia responsabilidade ao Ministério da Ciência e Tecnologia de fazer essa previsão orçamentária. É óbvio que me parece que previu, mas na hora da discussão dessa peça de ficção que é o orçamento, faltou no nosso entendimento, esse compromisso, essa disposição para a luta, para mostrar que investimento em saúde não é gasto. investimento em saúde é compromisso com a integridade, compromisso com a saúde da população. Obrigada, deputada. Até porque o paciente com câncer não pode esperar, né? Com pandemia ou sem pandemia, precisa do tratamento o mais rápido possível. Eu tenho aqui os números que eu até queria que o Roque comentasse, doutor Roque. O orçamento de 2020 do IPEM foi de 165 milhões e de 2021 até agosto de 91 milhões. Mas se a gente pensar, a questão da alta do dólar impacta muito também nessa produção desse tipo de medicamento. Queria que o senhor falasse sobre isso. Não só esse problema do impacto aí do custo do aumento do dólar, mas também o impacto do aumento crescente de portadores de câncer. Então, o orçamento não acompanha nunca a demanda, tá? Porque o orçamento geralmente é feito em cima de números e de taxas inflacionárias, mas a doença não segue essa mesma lógica. Então, a deputada Marta Rocha colocou de uma forma muito clara a questão orçamentária, mas precisa haver também essa sensibilidade desse orçamento não seguir esse raciocínio da inflação, das taxas inflacionárias para ele aumentar. Mas o governo tem, os governos têm os índices de incidência de câncer, o quanto ele aumenta anualmente, eu acredito que o orçamento deveria seguir essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio. Obrigada, doutor Rocha e obrigada, deputada. A gente vai fazer um breve intervalo, o Alerje Debate volta já já, é só um minutinho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.